Eu tava numa quebradeira, correndo atrás do real Aí me aparece uma blogueira, com ideia sensacional Falou pra eu jogar no tigrinho, pra eu ganhar um dinheiro a mais Eu só tinha meus 20 contos, apostei e perdi esse caralho Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Não tigrinho, ai tigrinho, não me deixe ficar pobrezinho Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Não vou apostar, não vou apostar, não vou apostar Não vou apostar, não vou apostar, não vou apostar Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Não me deixe ficar pobrezinho Tigrinho, tigrinho, ô tigrinho, ô tigrinho, ô tigrinho, ô tigrinho Me devolve o meu dinheirinho Um, dois, três, vai O teu ventura toque e a galera vai no chão Batida do fantango, do toque e do violão Só da pisadinha que o povo não é E quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Cadê? Vamos fazer beber agora Os braços de uma morena pra fazer não tem hora Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora O teu ventura toque e a galera Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela Vou sair de carro novo, acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela e jogar Ela me pede, ela me pede, me pedindo pra votar Mas contra a aventura ela não pode conseguir Ela me pede, ela me pede, me pedindo pra votar Joga no swing que o povo vai dançar e quer beber Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Quer beber Vamos fazer beber agora Os braços de uma morena pra fazer não tem hora Vamos fazer beber agora Quer beber Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Joga no swing que a galera vai Oi Ai, 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 ai Oi Joga no swing, meu pau Ai Viver chegando, 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 chegando Viver chegando, 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 chegando Olha quem tá bombando tudo, vai Olha quem tá bombando tudo Eu disse que tá bombando tudo O Dão Ventura arrasta tudo, chama Menina tá bombando tudo, chama Eu disse que tá bombando tudo Olha quem tá bombando tudo, vai Swing é um absurdo, passei em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais, no país inteiro Passei na Bahia, parei no Ceará No RN, eu vim morar Todas as tribos no mesmo lugar Agora chega aí quando começa na chama Cadê o gritinho dessas gostosas? E o gritão dos cachaceiros? E o gritinho das piriguetes? E dos raparigueiros? Pra acabar com essa agonia Eu não quero saber de nada Vou dar volta no gritinho Nas janelas encubadas Chegada, 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 chegada Chegada, chegada Chegada, chegada Chegada, chegada Chegada, chegada E vem chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Vamos lembrar agora Os maiores hits dos anos 2000 Quem viveu, lembra isso aqui Ô glamourosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Ajeita o salão Balanço gostoso Requebrando até o chão Ô glamourosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Ajeita o salão Balanço gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o danzinho Eu vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo Vai e vem Minha cantida doida Vou te dar beijo na boca Beijar o teu corpo inteiro Te deixa muito louca Vem, vem, vem dançar E empine o popozão Mexe bem gostoso E vai descendo até o chão Flamurosa Flamurosa Rainha do funk é poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos envolve, nos fascina Ajeita o salão Balanço gostoso Requebrando até o chão Mais uma Mais uma, mais uma Essa aqui Eu que indiquei pro novo gravar Falei grave que é sucesso Assim ó Pivote ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco Cada vez eu quero mais Cada vez que eu quero mais Pivote ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez que eu quero mais Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai lhe ensinar Quer dançar? Quer dançar? Vem, vem Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai lhe ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai lhe ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim Eu vou cortar você na mão Vou sim, assim Vou aparater a rabiola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou sim, assim Vou cortar você na mão Vou mostrar que sou tigrão Hoje dá muita pressão Então martelo, martelão Martela, martela Martelo, martelão Levanta a mãozinha Na palma da mão O pão de tigrão Martela, martela Martelo, martelão Levanta a mãozinha Na palma da mão Dão ventura no paredão Alô, tecladicha Faz um sonho de melaconha Que aí vai Ux Também não precisava pegar Tão pesado, né? Vai Esprega 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 Uh Que voltaria Que gostoso E assim vai Ela tá louca Louquinha Só pensar em lapadinha Ui Ela tá louca Louquinha Só pensando em lapadinha E mama no beco Um corpo distante Me satisfaz Na onda do gank Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima No xereca toma No xereca toma Se controla vem por cima No xereca toma No xereca toma Se controla vem por cima No xereca toma Que voltaria Que voltaria Esfrega Esfrega Da Que voltaria Gosto demais Que voltaria Vem comigo assim, vai Tipo Hollywood Se controla, a vida vem por cima Num xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima Num xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima Num xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima Num xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima Num xereca toma Oi, o que é isso? Que voltaria Que voltaria Esfrega, esfrega, esfrega Que voltaria Esfrega, esfrega, esfrega Que voltaria Voltar pro ex? Jamais História é essa Já dei conselho demais, Judão Então deixa ali Você merece ser enganada Merece ser feita de palhaça Toma vergonha e cria juízo Você não achou seu coração no lixo Vou deixar você ir Quebrar tua cara Se arrepender Tô cansado de gastar salivas Dando conselho pra você Outra vez que ele liga Você esquece tudo que ele te fez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex E você chega chorando Diz que acabou Ele liga outra vez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Voltando pro ex Tô te esperando pra dizer de novo Eu te avisei Rapaz Quando é que ela voltou, rapaz? Falta de conselho no clube Nada Deixa ela aí, vai Vou deixar você ir Quebrar sua cara Se arrepender Tô cansado de gastar salivas Dando conselho pra você Toda vez que ele liga Você esquece tudo que ele te fez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex E você chega chorando Diz que acabou Ele liga outra vez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex Fez E toda vez que ele liga Você esquece tudo que ele te fez E você chega chorando, diz que acabou, ele liga outra vez Tô te esperando pra dizer de novo, eu te avisei Deus é uma forma pra ti De um dia te encontrar, da mesma forma que eu Desejei te encontrar, um alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar, literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar, literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar, literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar E Deus deu a forma pra ti De um dia te encontrar, da mesma forma que eu Desejei te encontrar, um alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar, literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar, literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar, literalmente eu vou pirar Se um dia você me deixar É a lambadeira do Brasil É o da aventura CD especial de verão Vem comigo! Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai! Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos! Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Sou mix estúdio Gravando a galera Alô RQF em São Paulo Tão juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Só bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Só bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Volta pra tocar no paredão, que o vaqueiro tá chegando Isso é pisada de vaqueiro Essa aqui é bater no paredão, que você tá ligando, que é só pressão É um beat malvadão, tá ligado, tá ligado O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão, DLC Que lua, o cavalo já manda, é só pressão Chama de C, rola aqui, faz divulgação, o canal é só pressão Eu mando pra você, eu divulgo seus CDs, lua reta na mão O CD já é completo, o canal já é direto, faz a divulgação Você já tem acesso, tá ligado O set play, o set play, divulgações O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão, DLC Que lua, o cavalo chama, manda, é só pressão Chama de C, rola aqui, faz divulgação Que o canal é só pressão, eu mando pra você Eu divulgo seus CDs, lua reta na mão Já tá ligado, hein O CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso O set play, o set play, o set play é divulgação O canal do pancadão, do pancadão, do pancadão, DLC Tá ligado, mano É só pressão Essa aqui é bater no paletão Que você tá ligado É o beat, malvadão, tá ligado Chama de C, rola aqui, faz divulgação O canal é só pressão Eu mando pra você, eu divulgo seus CDs, lua reta na mão O CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso Tá ligado, set play, o set play, divulgação O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgação Pra mandar o pancadão, do pancadão, DLC Que lua, cavalo, chama Mando é só pressão Chama, desenrola, que faz divulgação Que o canal é só pressão, é só pressão Léo Bahia O pancadão sonhado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação, hein Alô, GECA CD Portal da divulgação oficial E felix da mídia divulgação Se bola, se vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer Me matar a saudade que eu sinto de você E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca, não Às vezes um deserto onde eu estou Na areia, movedição, em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer Me matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca, não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição, em um vulcão Meu amor, hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei E não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer Me matar a saudade que eu sinto de você E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca, não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição, em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer Me matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca, não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição, em um vulcão Senhorita 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 Meu pai Bora falar de amor, meu patrão Isso é louva e eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso na vitória Flavinho do Grave, divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abra seu coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor É especial Sem seu carinho Eu fico mal Um abraço seu Me satisfaz Me satisfaz Me satisfaz Um beijo seu Um beijo seu Me satisfaz É bom demais O seu amor É especial É especial Sem seu carinho Eu fico mal 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 Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo, tá sempre junto a mim Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor, é especial Sem seu carinho, eu fico mal Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor, é especial Sem seu carinho, eu fico mal Senhorita, senhorita, senhorita Senhorita, senhorita, senhorita Senhorita, senhorita Senhorita, senhorita, senhorita